Quase todo mundo tem alguma dúvida na hora de presentear a criançada com algum brinquedo, não é? Será que pode? Será que está na idade ideal? Uma opção muito procurada pelos pais são os brinquedos educativos, o que eu sempre recomendo, que é sempre muito divertido, e ainda faz desenvolver algumas atividades das crianças, algumas habilidades. Quem ainda vai comprar o presente, é bom ficar atento a essas dicas. Olha só, tem dicas de um especialista. A pergunta é, será que eu devo me preocupar na hora de presentear uma criança com um brinquedo? Eu devo ficar atenta, por exemplo, à idade daquele brinquedo e para que criança? Eu vou direcionar, ele vai responder isso para a gente agora, é o psicopedagogo que está aqui ao nosso lado. Presentear brinquedos, tem sim que existir uma preocupação, o tipo de brinquedo e com a faixa etária daquele brinquedo, se é indicado para a criança de um ano ou dois anos, tem que ter essa preocupação. Esse aqui, a gente vê que tem as letras, o alfabeto, então para a criança montar o quebra-cabeça, tem as cores, vai estimular o conhecimento das cores e do alfabeto, a consciência que a gente chama de consciência fonética. O brinquedo pode desempenhar vários papéis na educação da criança, pode representar um objeto de apego, proporcionar a socialização, pois ao compartilhar o brinquedo, a criança aprende a dividir. Pode também contribuir para a fantasia e o mundo da imaginação, em brincadeiras coletivas ou individuais. Através do brinquedo e do brincar, temos um rico momento de observação infantil. A gente procura mesmo trazer itens que sejam para o dia a dia deles, então para entreter-los, né? A gente vê que a infância é uma fase tão curta da vida de uma pessoa que acaba que é entreter-los. Ao presentear os filhos com brinquedos, os responsáveis precisam entender que também podem e devem fazer parte da brincadeira e participar desses momentos com os pequenos. Importante a gente mostrar esses brinquedos agora, eu sei que tem muito pai, muita mãe, que deixou para comprar o brinquedo de última hora, tranquilo, mas olha aí a oportunidade de dar um presente que possa não só entreter, como também gerar algumas habilidades, trazer algumas, sabe, alguma confiança para a criança, fazer conta, tudo isso faz toda a diferença também no aprendizado. Aprender brincando, gente, é sempre a melhor opção. E olha aí, ó, ótima matéria a gente poder falar sobre esse assunto para você pai, para você mãe que ainda não comprou o presente da criançada. Vem cá, você já mandou a sua foto? Você já mandou? Cuida com...